Era uma vez um boneco de neve, um boneco de neve que não queria derreter, gostava muito de brincar, cantar e dançar, gostava de todas as crianças, ele só não queria derreter. Sou um boneco de neve, e vou cantar e dançar, sou um boneco de neve, e vou cantar e dançar, mexo uma mão, mexo outra mão, sou um boneco de neve. Mexo uma mão, mexo outra mão, sou um boneco de neve. Ai, 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 não quero derreter. Ai, 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 não quero derreter. Sou um boneco de neve, e vou cantar e dançar, sou um boneco de neve, e vou cantar e dançar. Mexo uma mão, mexo outra mão, sou um boneco de neve. Mexo uma mão, mexo outra mão, sou um boneco de neve. Ai, 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 não quero derreter. Ai, 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 moleque de neve. Ai, 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 não quero derreter. Ai, 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 moleque de neve.